Moreno e pra Rafaela, capricho, vai lá. E pra Lorena e pra Rafaela, e é mais ou menos assim, no lugar que canta galo, nunca mais nasce capim. Quero mandar o meu abraço pro grande cantor ladinho. Agora é o seguinte, se eu venho de longe, eu sou a terra longe mesmo, faz o microfone, fala aí. É a terra mesmo, tá certo? É Espinilho e São Pedro das Missões. Eu morei em Barreira das Missões. Hoje eu tenho um Espinilho pra São Pedro das Missões. Faz uma prova lá no Rio Grande do Sul, pra sua terra, qual o senhor quiser. Tá pronto. Tá bom. Vamos lá. Ai, sai eu cantando de novo, e faço minha saudação. Pro meu querido Arreira do Rio Grande, povo que tem tradição. Quero mandar o meu abraço pra Palmeira das Missões. Ai, pra Palmeira das Missões, que eu não escondo o segredo. Pois eu canto a quarta hora, é noite ou de manhã cedo. Quero mandar o meu abraço pro meu querido São Pedro. É, 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 é.